Nessa noite conosco também, Thiago Reis. Thiago, boa noite. Enquanto o Cruzeiro briga lá embaixo, começou a mostrar um padrão. Na última rodada, o América, que briga lá em cima, perdeu uma invencibilidade de 10 jogos. Você acha que o Lisca errou em poupar a equipe pensando no jogo da Copa do Brasil? Ele mesmo, Lisca, já assumiu o erro. Ele entendeu sim que errou. Sabe que o América não tem dois times para colocar em campo que possam se equivaler muito longe disso. Ele precisava sim ter colocado um time mais forte. Só que também acho que não é perda arrasada como o próprio Lisca fez na sua entrevista não, sabe? Perder por um Havaí lá em Florianópolis é um resultado absolutamente normal. O América faz uma campanha extraordinária na Série B. E nós só vamos saber se eles falam certo ou errado quarta-feira por volta de meia-noite. Depois que o América passar pelo Corinthians e tomara que passe, aí nós podemos dizer parabéns, Lisca, você poupou certinho. O time jogou muito bem contra o Corinthians, avançou, 3 milhões e meio na conta. Então, tudo bem, está tranquilo ter poupado contra o Havaí. Se não passar, aí muda de figura. Mas acho que a campanha do América, o time do América, muito regular, muito bem treinado pelo Lisca. E eu estou muito confiante, muito animado para a quarta-feira, para esse duelo contra o Corinthians, que venceu e venceu o Internacional, né? Está brigando na parte de cima da tabela, o que eu acho que foi ótimo para o América, porque tira um pouquinho do pego do Corinthians. Se o Corinthians tivesse perdido para o Inter, viria com uma pressão muito maior para a quarta. Então, eu acho que esse resultado da vitória do Corinthians foi boa para o América. E deixe o Corinthians de antena ligado para a quarta-feira buscar essa classificação aqui em BH. Breno, e nessa quarta-feira o América tem uma vantagem aí, né? Qual é o tamanho dessa vantagem? 1x0 para cima do Corinthians. Cara, eu acho que o América, dentro dos times mineiros, ele tem apresentado uma regularidade muito legal nesse trabalho do Lisca, né? Um trabalho que o Lisca firmou cada vez que passa nesse campeonato com grandes atuações. A vitória em São Paulo, que surpreendeu talvez a imprensa paulista, mas não a imprensa mineira que acompanha o trabalho do Lisca, demonstra que o América está num caminho que pode levá-lo a uma situação histórica na Copa do Brasil. É uma vantagem muito boa, jogar pelo empate dentro de casa. Agora, do outro lado, a gente está vendo o Corinthians crescendo. O Thiago falou bem da vitória contra o Internacional, e a gente vendo aqui os jogadores que eram do Atlético, né? Entraram, acertaram ali o time do Corinthians, mas eu acredito muito que o América pode conseguir um bom resultado. O Lisca tem o time na mão, é importante isso, ele conhece muito bem o seu conjunto, e acredito que o América pode passar aí para essas quartas de final e fazer bonito pelo campeonato. Eu não vejo futebol mineiro, né, nesse momento.